Saudações a todos, nesta sequência de vídeos, vamos fazer três vídeos, vamos conversar um pouco a respeito da anatomia do joelho visto pela ressonância magnética, a anatomia normal e as estruturas mais básicas, logicamente não vamos esgotar o assunto e nem esse é o objetivo. Vamos começar pelo plano sagital, no plano sagital vou usar aqui duas sequências, a sequência DP e a sequência T2 com saturação de gordura. DP funciona como se fosse um intermediário entre T1 e T2, na verdade é um pouco mais para T2 do que para T1. Vamos ver aqui as estruturas ósseas, veja o fêmur, a tíbia e a patela, fêmur e tíbia e aqui a fíbula. Observe que o córtex é sempre escuro, sempre preto, sempre com ausência de sinal em todas as sequências. Veja, os locais onde o córtex é mais espesso fica mais escuro e às vezes fica menos escuro em locais onde ele é mais fino. Veja os tendões como também ficam escuros em todas as sequências, os ligamentos, veja, escuros em todas as sequências e estruturas fibrocartilaginosas como o menisco. Então, nessas estruturas, córtex, ligamento, tendão e fibrocartilagem, nós temos uma organização estrutural desses tecidos de forma densa ou pela calcificação bastante densa ou pela organização do tecido conjuntivo denso. Isso dificulta e até impede a mobilidade dos prótons de hidrogênio e, portanto, como são os prótons de hidrogênio em decorrência da manipulação do seu eixo que fornecem sinal na ressonância magnética, se você não consegue mobilizar o eixo dos prótons de hidrogênio, então não haverá sinal na ressonância magnética. Por isso, essas estruturas costumam ter ausência de sinal ou hipossinal. Então, vamos identificar as outras estruturas. Veja aqui a cartilagem articular do fêmur, a cartilagem articular da patela. Observe que ela é trilaminar, tem a superfície um pouquinho mais escura, depois uma camada um pouco mais branca e depois uma camada cinza um pouco mais escura. Aqui já é o córtex. Essa é uma cartilagem hialina, por isso ela tem esse sinal aumentado, diferente da fibrocartilagem que tem um sinal diminuído. Aqui, anteriormente, temos o tendão do músculo quadríceps, que ele costuma ser trilaminar e isso é normal, porque entre as lâminas tem essas faixas de tecido que tem hipersinal. Isso não é patologia, é completamente normal. E aqui embaixo nós temos o tendão ou ligamento patelar. Temos aqui a gordura de rofa ou a gordura infrapatelar, que ela se projeta entre o fêmur e a tíbia. E temos aqui, acima da patela, a gordura suprapatelar, nesse triangulozinho entre a patela e o tendão do quadríceps. Anteriormente ao fêmur, temos a gordura pré-femoral. Outras estruturas muito importantes são os ligamentos cruzado anterior, veja aqui, e cruzado posterior, veja aqui. Cruzado posterior e cruzado anterior. Observe que o cruzado posterior, ele é homogêneo, ele é escuro em toda a sua extensão. Já o ligamento cruzado anterior tem uma parte dele, a parte mais anterior. Na verdade, a banda anteromedial é mais escura e a parte mais posterior, que chamamos de banda posterolateral, é mais cinza, mais estriada. Isso é normal. Então, a banda anteromedial é mais escura e a banda posterolateral mais cinza, mais estriada. Uma outra estrutura fundamental de ser analisada na ressonância magnética são os meniscos. O menisco é formado por uma fibrocartilagem, portanto, tem hipossinal. Veja aqui, essa estrutura em formato de gravata borboleta é o menisco. Então, como estamos na região lateral, aqui está a fíbula, a fíbula fica lateralmente ou externamente. Então, este é o menisco lateral ou o menisco externo. Aqui é a porção anterior, aqui é o cavo poprítio, a fossa poprítio, portanto, porção posterior. Então, aqui temos o corno posterior do menisco lateral e o corno anterior. E aqui o corpo do menisco. Corpo do menisco, corno posterior, corno anterior. Corno anterior, corno posterior. Ele é sempre escuro, homogêneo e a extremidade dele, a borda livre, é pontiaguda. Então, corno posterior, corno anterior. O menisco lateral, o corno anterior do menisco lateral, quando vai chegando à sua extremidade, ele fica heterogêneo, com umas estrias no seu interior e se afila. Isso é normal. Veja, aqui é a raiz do corno anterior do menisco lateral. Aí ele some, começa aqui o ligamento cruzado anterior, ali o corno posterior dele também some, quando começa o ligamento cruzado posterior. Caminhando um pouco para frente, nós temos aqui o corno posterior e o corno anterior, já do menisco medial. Os cornos posterior e anterior, posterior e anterior, até se unir e formar o corpo do menisco medial. Unindo o corno anterior do menisco medial, você veja que sai uma pequena estrutura com hipossinal que caminha até o corno anterior do menisco lateral. Então, esse ligamento, é um ligamento chamado ligamento transverso, ele une, ele liga os cornos anteriores do menisco lateral com o medial. Então, essas são as principais estruturas que nós visualizamos no corte sagital da ressonância do joelho. Existem muitas outras estruturas, como por exemplo, a cápsula posterior, o tendão do músculo adutor magno, o tendão da cabeça medial do gastroquinêmio, o tendão do semimembranoso, o tendão do semitendinoso, o tendão da cabeça lateral do gastroquinêmio, o tendão do bíceps femoral, chegando aqui na cabeça da fíbula, o tendão do músculo poplíteo, aqui na ponta da seta, este, tendão do músculo poplíteo, e várias outras estruturas anatômicas. Essa linha, a linha de Brumensá, ela é um marco anatômico muito importante, porque quando vemos ela, a imensa maioria das vezes, estaremos vendo também o ligamento cruzado anterior e também a inserção do ligamento cruzado posterior. Então, é um reparo anatômico muito importante. No próximo vídeo, nós vamos continuar a nossa conversa sobre a anatomia do joelho pela ressonância magnética, mas aí já no plano coronal. Até o próximo!